Foi? Sem lugar. Aí. Parece que tá meio tremidinho a imagem. Vamos ver. Tem gente chegando já, Renatinho? Tem. Tem. E aí, no Instagram, Tatá? O povo tá dormindo, tá acordado? Tá todo acordado. Aqui nós estamos quase dormindo. Tá um friozinho tão gostosinho. Não é um frio frio, mas não é um calor calor, né, Renatinho? É isso aí. É aquela situação confortável, né? Você viu? Renata, resolve aquilo ali pra mim, ali bem, ó. E também me arruma os alfinetes, faz favor. Deixa eu colocar aqui. Nesse outro alfineteiro não tem? Eu vou aqui tudo no seu, né? Então tá, então tá tudo aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos compartilhar. É isso aí. Taca ali o dedinho, né, Renatinho? É isso aí, meninas. É isso aí, meninas. Porque, ó, eu tô sabendo, eu tô vendo que tá dando pouco compartilhamento. Às vezes tem 500, 600 meninas que tá dando sem compartilhamento. Tem coisa errada aí. 500 pessoas não estão compartilhando. Então, vamos lá. Compartilhar. Chama as amigas. É isso aí? Não é? É isso aí. Boa noite, meninas e meninos. Como vocês estão? Mais um final de semana. Mais um domingo. A gente vai ir firme e forte na garruxa, né, Renatinho? É isso aí. Tem que ficar firme e forte na garruxa. Não pode desanimar, gente. Bora, 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 bora. Não dá pra desanimar. A Marta tá aqui. A Vera Cristina tá aqui. A Isabela tá aqui. A Fátima Rangel. A Mari Lésia. Quem mais? Teva Nilda. Gente. A Vera Lúcia. A Isabel. Vamos ver a Vera. Vamos ver quem mais? A Fátima. Quem tá aí no Instagram, nega? Patrícia. Rosângela. Gavi. A Adriana. Aê. Tânia Almeida. Mara Muller. Acho que é assim o nome que ele fala. Dei Salvador. A Patrícia. A Tânia. Quanta gente. É isso aí. O que a gente vai pedir para as meninas fazerem, Renatinho? Compartilhar. Pega o dedinho mágico e... Aperta aí no... Aperta o botãozinho compartilhar. Marca pelo menos três amigas nos comentários. Sabe por quê? A gente cansa de falar que o Facebook vai lá e busca a sua amiga. Ele amarra ela e puxa ela pra cá. E deixa ela amarrada até o final da live. E no Instagram manda direct. Pra quem você sabe que faz boneca. Pra quem gosta. Pra quem quer aprender, se divertir. E é isso aí. Certo, meninas? Hoje a gente tá aqui pra falar duas coisas, né? Temos o começo da nossa live da bonequinha de dia das mães. Eu não queria fazer nada muito grande. Eu queria fazer uma coisa menor, tá? Não queria fazer nada. Até porque normalmente quando você vai dar... A gente já tem um pouquinho de experiência. Mas o que que acontece? Quando você vai dar um presente de dia das mães. A pessoa dá uma bonequinha e dá mais alguma coisa junto. Então eu acho melhor fazer uma peça menor, tá bom? Então dá pra colocar um presente dentro da boneca. Junto com a boneca, tá bom? E se o presente for maior que a boneca. A gente tem uma dica pra dar. E hoje também a gente vai falar sobre a nossa caixa surpresa, né gente? O que que é a caixa surpresa? Todo mês. A gente pelo menos tenta todo mês fazer a caixa surpresa. O que que a gente faz? Uma seleção de materiais. E poderia ser só isso. Porque é o que normalmente acontece no mercado. Seleciona alguns materiais. Põe dentro de uma caixa. E pronto, tá encerrado. Só que eu não. Eu, Mônica, tá? É uma opinião minha. Eu acho que assim. A gente tem que dar uma base. Uma diretriz do que tem que ser feito. Então a gente sempre faz um projeto. Com alguns dos materiais que vão dentro da caixa. Tá? E a gente. Quem compra a caixa. Recebe o projeto. Pra poder fazer. Aí na sua casa. Ah, mas se eu receber o projeto e não quiser fazer esse projeto. Eu posso fazer outra coisa? Beleza. Pode sim. Ah, e se eu gostar do projeto e quiser fazer com outro material? Beleza. Sem problema. Tá? Isso aí é um direcionamento que a gente dá. Lembrando que todos os materiais vêm na caixa. Não. Se eu fiz uma boneca com algodão pele. É um tecido que todo mundo praticamente tem. Toda bonequeira acaba tendo. Começando agora. Dá um pouquinho de tempo. Ela já dá um jeito de ter esse material. Mesmo as que começam agora. Então esse material a gente não coloca. Porque é um material que você pode ter na sua casa. E esse material vai agregar preço, né? A essa caixa. Então eu prefiro colocar uma outra coisa. A caixa tá muito linda. Ela tá com um tema bem legal. A boneca não é dessas grandonas que ficam em pé. Ela é diferente. Ela tem um manequim que vai junto com ela. Com uma basezinha de madeira. Tem um cheiro bem gostoso. Que eu tava louca pra usar. E ela tá muito linda, né Renato? Tá linda, linda, linda. Então vamos lá. Aqui pessoal de Sobral. Bom, a caixa, gente, já tá disponível lá na loja. A gente acabou de liberar. Pode mostrar ela, Renatinho? Você liberou? Sim, senhor, senhora. Eu sou muito eficiente. É? Ó, a caixa esse mês ela vai nesse formato aqui, ó. Essa boneca é a de hoje, né? Essa boneca é a boneca que a gente vai fazer hoje aqui na aula, tá? Essa é a boneca da aula. Não tem nada a ver com a caixa. Não é loira a boneca da caixa. Vou até puxar. Renato mandou puxar pra não fazer bagunça. Não confundir. Então, ó, essa daqui é a nossa caixa de hoje, tá? Então o que que tem aqui? Vou abrir pra vocês. Não, não vou não. É uma surpresa. Ela é no formato de uma maletona, ó. Tá vendo? Então assim, a cabeça de vocês já podem começar a pirar, né? Referente a essa caixa. Então ela vem, normalmente ela vem com fita, né? Um laço de fita passando. Ela tem aqui a tramelinha que abre, tá? Então ela abre inteirinha assim. Aqui vai a maletinha. E como ela, né? Tem um ar assim, um ar assim. Então a tag meio que acompanha cores e texturas e sabores do que tá aqui dentro, tá? Então essa daqui vai ser a caixa desse mês. Ela tá lindona, gente. Dá pra virar uma maletona aqui, cheia de coisa. Lembrando que essa caixa, gente, como esse mês tá muito no lugar fechado... É, a gente teve dificuldade de alguns materiais que eu queria colocar e ainda não tinha feito a compra. Então é uma caixa com quantidade limitada. Bem limitada, tá? Não é à vontade que nem as outras. As outras já não são à vontade, né, Renato? A gente sempre faz 100, 120, 150. Mas esse mês é menos. Ela é linda, tá bom, gente? Ela já tá disponível lá na lojinha. Tá a caixa surpresa de abril, tá bom? Vai o projetinho. Isso aqui pintado, forrado, fica show de bola, gente. Pode que depois a Mônica vai passar pra vocês o que ela fez, né? É, depois vocês vão ver a minha boneca referente a isso. Olha só a tag dela. Depois vocês quiserem fazer também, beleza. Se não quiser também... Ela é linda. Tá lá na lojinha, que é preço... www.ateliêmonicacosta.com.br Certo? Tá linda, gente. Tá linda, tá linda. Pega a base do manequim, só pra mostrar o barco do manequim. Ih, já tá querendo mostrar demais, hein? Ó, porque a boneca que vai aqui dentro, ela tem uma coisa que põe em cima da roupa, sabe? Não posso falar o que que é. Não vou falar o que que é. Não tô falando o que que é. A Tatá fica tirando o sábio. E aqui, ó, você vai receber essa base pra fazer o manequim. Então vai ter um manequim aqui, que você vai poder acomodar coisas aqui em cima do manequim. É uma boneca só. É uma boneca só, tá? Então, esse aqui vai aqui dentro, tá bom, gente? Eu não falei o que era. Eu dei a entender. Entendeu? Eu não falei, né, Renato? Falei. Eu falei bem, eu não falei. Então essa é a caixa surpresa de hoje. De hoje não, né? A gente não sabe quantas vão, 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 né? Se vai acabar tudo, se não vai, a gente nunca sabe. Normalmente acaba tudo no primeiro, segundo dia. Se a gente consegue reposição, a gente faz lote. Se a gente termina de fazer a montagem das caixas e ficam alguns materiais que dá pra montar, a gente põe na caixa, faz mais caixas, às vezes 10, 12 caixas, 6, 5 caixas, que são materiais que vieram a mais. Mas, mas, essa é, tá bem assim. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês a minha ideia de bonequinha esse ano pra Dia das Mães. Pode mostrar, filhinho? Ó, essa aqui é a bonequinha que eu imaginei pra Dia das Mães. Eu não queria, como eu falei, eu não queria fazer uma boneca grande. Não queria mesmo, porque a gente sabe que normalmente a gente dá uma bonequinha e um perfume, uma bonequinha e um celular, né, Renato? Né? Uma bonequinha e um jogo de panela, uma bonequinha e um aspirador de pó. Então, não tem como eu colocar um aspirador de pó dentro da boneca, né? Aqui dentro do cestinho dela. Então, o que que eu fiz, ó? Ó, eu coloquei um cesto aqui na mão dela, ela tá amarradinha, o cesto tá preso. Essa perninha é flexível. Deixa eu tirar o alfinete que eu coloquei aqui. Então, ó, a gente pode usar ela de várias maneiras. A gente pode usar ela com a perninha assim. O Renato gostou com a perninha reta. Como a perninha é pendurada aqui, ela fica penduradinha, tá? Pra colocar no móvel e a perninha ficar... É que o cabelinho dela tá preso agora aqui na lavanda, gente. Se eu puxar... E ela é simples de fazer, muito delicada. Então, tipo assim, ó. Ah, mas eu vou dar um aspirador de pó pra minha mãe. Então, a ideia é que você brinque com a sua mãe esse ano. Então, aqui dentro da caixinha, você vai colocar vários bilhetinhos. Mãe te ama, mãe te adora, mãe obrigada, mãe não sei o que. Até ela achar a dica do presente. Então, seu presente está guardado dentro de um lugar escuro que você guarda junto o seu sapato. Tipo, uma sapateira. Seu presente tá guardado dentro do armário onde tem os mantimentos da casa. No armário de mantimento. Então, a ideia é que aqui dentro a pessoa coloque vários recadinhos, tá? Tipo, o Renato, acho que ele vai me dar um celular, tá? Ah! Então, cabe aqui a caixinha do meu celular, tá? Então, fica tranquilo. Ah, vou dar um anel, uma biju, cabe aqui dentro. Ah, vou dar um vasinho de flor, que cabe aqueles vasinhos de suculenta. Pô, coloca aqui dentro. Então, pra quem vai dar o presente que cabe aqui, ele vai aqui dentro. Pra quem vai dar algum presente que é maior, então dá pra você fazer essa brincadeira da dica, né? Pede, ó mãe, aqui tá... tem várias dicas. A senhora tem que ler tudo até a senhora achar onde tá escondido o seu presente. E uma época tão complicada como a gente tá vivendo, gente, nada melhor do que brincar, nada melhor do que sorrir, nada melhor do que tirar sorriso, nada melhor do que ocupar a cabeça da mãe dando um monte de dicas. E se você for aquela que gosta da farra, você coloca uma dica aqui, uma dica no armário de mantimento, uma no armário do banheiro, outra no armário do quarto e faz sua mãe ficar caçando aí o presente. É uma brincadeira gostosa, gente. A gente tá num tempo onde a gente precisa um pouco disso, sabe? Tanto as mães, quanto os filhos, quanto o neto, quanto o vó. Então é um jeito... Quanto sogra. Sogra. É. Sogra. Brincadeira, gente. É um jeito de brincar, de se divertir naquele almoço de domingo, né? E você poder fazer uma brincadeira. A gente tá em tempos que a gente precisa, precisa... Vou abrir um pouquinho a cavalete aqui que tá roscando minha perna. A gente tá num tempo onde a gente precisa brincar um pouco, tá? Onde a gente precisa, né? A caixa não remete nada ao dia das mães. A caixa não tem nada de dia das mães. A caixa é uma boneca de brincar de adulto. Que eu posso falar isso. Tem flores madeira, tem boneca... Bem... É só referência, é só referência. Eu sei, bem, mas a referência confunde elas. Sabe por quê? Você fala alguma coisa aqui, elas acham que vai chegar alguma coisa. Aí chega lá, não chega... Tá bom, eu não vou falar mais nada. Gente, ó... Tá todo mundo bravo comigo, gente. Eu já tô até chutando um negócio aqui. Ainda bem que a mesa nos separa. www.ateliêmonicacosta.com.br é a caixinha, tá bom? Se você tiver interesse, já vai lá e garante a sua. Não tem muitas unidades, tá? Porque pode ser que você mande mensagem no WhatsApp, que eu vi que chegou aqui. Pode ser que não tenha. Tem gente que falou, ah, eu já não tenho mais a minha mãe, isso e aquilo. Gente, eu posso falar uma coisa pra você? Eu acho que no universo tudo tem uma razão, uma emoção. Então, se você não tem a sua mãe, tá? Se você não vai poder encontrar com ela nessa data, posso falar pra vocês o que eu faria? Mesmo que você não vai encontrar mais sua mãe. Faz a boneca, faz uma carta e coloca ali na cestinha como uma homenagem que você esteja fazendo, sabe? É pra mim difícil falar sobre isso porque eu tenho minha mãe, Renato tem a mãe dele. Eu tenho minhas filhas, minhas filhas me têm. Então, é uma situação que pra mim é delicada. Eu não sei achar palavras pra isso, sabe? É uma situação que eu espero não passar tão cedo, porque vai ser muito complicado. Mas faz uma homenagem, faz uma carta, escreve uma carta, coloca toda a saudade que você tá, escreve. Muitas vezes a gente fica guardando aquele sentimento pra gente. Então, faz uma carta bem bonita, coloca ali, sabe? É uma ideia que eu posso te dar. Eu não tenho muito o que falar, faz isso, faz assim, ou não faz, vai muito de você. Mas, se você sentir esse desejo, faça uma carta, coloque ali dentro, tá bom? Então, vamos para o passo a passo? Vamos! A Adriana já falou que fez os corpinhos da caixa surpresa do mês passado. Terça, quarta e quinta tem aula da caixa surpresa do mês passado, tá bom? Bom, vamos lá. Corpíteo tá aqui no algodão, pele, tá? Então, eu tenho aqui no algodão, pele, então, cabeça, corpo, braço, perna. As pernas são bem longas, porque a gente precisa daquele espaço pra colocar o caixotinho. Eu vou levar lá comigo costurar. Eu nem ia mexer com o corpo hoje, mas vou mexer. Ó, eu tenho uma faixa dupla de tule, tá? Tenho aqui uma faixa dupla de tule, é um tule pipoca. Não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma pipoquinha. Isso aqui foi da caixa surpresa. Não. Não, não foi, não foi. Não, tô tentando lembrar o mês. Não lembro. Não é dessa, tá, gente? Não é dessa. O projeto já tá disponível lá, meninas. Tem uns kitzinhos de boneca loira, de mãe loira e mãe morena, tá? Tem uns kitzinhos e tem só a postila também, que tá em promoção lá na lojinha pra vocês. Tá bom? Você vai sentir, gente, que a pipoquinha, ela é virada pra um lado, tá vendo? Um lado ele é chapado, outro lado ele é... Ele é altinho. Então, vamos deixar o lado altinho pra fora. Aqui eu tenho a saia, tá? A faixa da saia é mais curta do que a faixa de tule. Aqui eu tenho a minha calçola. E aqui eu tenho o peito do meu vestido. E aqui eu tenho a minha gola, tá bom? Deixa eu tirar essa parte aqui. E aqui eu tenho a minha gola. Então, a gente vai pegar tudo isso daqui, vai pra máquina e vai deixar tudo pronto pra nossa montagem. Certo, Renatinho? Certo! Agora que eu vou pra máquina, o senhor mostra a nossa caixa surpresa deste mês, no mês de abril, tá bom? Quantidades limitadas. Negra, traz a tesoura com a mãe. Ó, eu vou usar também, gente, no vestido, essa rendinha com pérola. Tá vendo? Ela já tem o aplique da pérola. E na calçola, tem uma mais larguinha ali, nega? Gente, ó... Não precisa ser muito grande, não. Acho que é ali. Ah, fala, Renatinho. Tá. As meninas estão perguntando o preço, ó. Quem já souber entrar na lojinha, vai lá, pode entrar. www.ateliamonicacoff.com.br Lá na lojinha tem todas as informações pra vocês, na página home. Por favor, entra lá. Então, deixa eu pôr no S. E aí, você tira todas as suas dúvidas de preço, tá bom? Bom, ó, vou começar costurando pelo corpo, braço e perna. Não tem segredo. Algumas aberturas que a gente tem que saber. O corpo, gente, ele tem duas aberturas. Uma aqui embaixo e uma aqui em cima, tá bom? Então, o corpo fica aberto embaixo e em cima. O braço abertura sempre na lateral e a perna vai ser aberta aqui em cima. Lembrando que esse projeto Dia das Mães não tem nada a ver com a caixa. Não tem, gente. A caixa é outra apostila. Não faça confusão, gente. Não tem nada a ver. Dia das Mães é uma coisa, a caixa é outra. Até porque, gente, né? Tá aí o Dia das Mães já, né? Então, vamos com calma. Deu pra entender, gente. Já falou várias vezes que a caixa surpresa não tem nada a ver com o Dia das Mães. Eu não posso mais falar sobre a caixa surpresa porque eu já tô sendo coagida aqui. E nem tem nada a ver com essa boneca que tá fazendo agora. Não, nada a ver. Tô sendo coagida, gente. Porque eu tô dando dicas sobre a caixa surpresa. A Ana Barbosa disse que amou essa boneca. Ela é muito delicada, gente. E mandou 50 estrelinhas pro Ateliê Mônica Costa, hein? E outra, assim, ó. Agora a gente usa pra Dia das Mães. Mas depois você pode usar pra uma lembrancinha. Porque dá pra você colocar alguma coisinha dentro da caixa. Festa de aniversário, entendeu? É, batizado. Então, dá pra brincar muito aqui. A caixinha, gente, eu não cadastrei na loja ainda. Só a caixinha assim, ó. Mas fique tranquila que eu vou colocar pra vocês, tá bom? Depois da live, você faz isso, Renatinho, ou amanhã? Faz o quê? Fotografar. Renato, fotografar e cadastrar. Tá. Tá? Eu vou costurando aqui. Não deu tempo, gente. Ai, nego. Não deu tempo. E aí também é bom, porque vocês, né, que a gente costura também, sabe? Ô, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Esses dias, eu fiquei até besta. O Renato falou, bem, uma mulher é um bicho ardiloso, né? Uma pessoa viu a live. A gente fez live na loja, né, Renato? A gente fez uma live lá na loja. Mostrou as bonecas. Mostrou a variedade de bonecas que dá pra fazer. A variedade de boneca que tem, não sei o quê. E essa pessoa já queria comprar boneca a mim uma vez. Eu falei que eu não faço, né? Mas venda de boneca, porque hoje meu mercado é outro. Que eu até quero, daqui a alguns anos, trabalhar só com produção e bonecas personalizadas. Mas que ainda não. Aí, ah, tudo bem. Ela comprou projeto. Começou a costurar, não sei o quê. E aí ela ligou de novo. Ligou não, mandou mensagem. Ela fez assim, eu quero comprar as bonecas prontas. Aí, uma das meninas do WhatsApp respondeu pra ela. Falou, as bonecas prontas não estão à venda. Ah, explicou. Aí ela fez assim, é? Eu tenho certeza que não é a Mônica que faz essas bonecas. Você lembra, velho? Eu tenho certeza que não é. Ela não sabe nem fazer boneca. Aí a Tainá falou assim, Mônica, o que eu respondo pra ela? Eu falei, Tainá, passo contato das alunas. Eu falei, o que eu vou responder pra ela? Aí o Renato, que é homem, que já conhece um pouquinho de mulher, ele falou assim, bem, uma mulher é triste, né? Ela foi mexer lá no seu ego pra falar que você não sabe fazer boneca pra ver se você vendia uma boneca pra ela. Tipo assim, ó, eu provo que eu sei fazer. Falei, não, a gente passa por cada uma, né? Porque eu sou a melhor bonequeira do mundo, gente. Mas todo domingo eu tô aqui trabalhando na frente de todo mundo. E aí a gente ficou uma semana dando risada a qualquer coisa. Mas ele tirava a sarra de menino e falava, Ah, você nem sabe fazer boneca mesmo, né? Me atormentou ele. Se ela quiser, se ela quiser, eu até ensino ela. Ó, já vou tirar aqui o corpo, refilando pra gente fazer a cabecinha. Bom, como eu queria trabalhar com cabelo sintético, que fosse, gente, ficasse com uma apresentação melhor, e eu não queria usar alguma outra técnica, então eu escolhi esse modelo de cabeça, que é aquela bolinha que fica bem moldada, pra que a parte de cima ficasse bem bonita. Depois eu vou até pedir pra eles mostrarem bem de pertinho a parte de cima da cabeça, como ficou bonito o acabamento, tá? Então, ó, essa cabeça a gente tira em tecido duplo e risca duas vezes. A primeira costura sempre vai ter um risquinho lá, uma indicação de onde é a primeira costura. E nós vamos fazer a primeira costura dos dois lados. Certo? Certo! Renato tá dando sinal aqui pra mim que tá acabando a caixa surpresa, gente, que eu tenho que terminar logo essa live antes que acabe ao vivo a caixa. Ai, Jesus! Ó, então fiz aqui. O que que eu vou fazer? Vou cortar dos dois lados com uma margenzinha de segurança e aqui, ó, aonde eu não costurei ainda, eu dou aquela margem de meio centímetro, que é pra hora que eu for fechar isso aqui, eu conseguir costurar em cima do risco. Ô, Tânia, quando você for seguindo os passos pra apagamento, você vai escolher lá a opção boleto. Tem o cartão, Pix, boleto. Você vai escolher. Tem boleto sim, tá bom? Ó, então vem aqui e aí vai ficar assim, ó. Uma meia lua, uma meia bola. O que que eu faço? Abro os dois e vou encontrar, ó, direito com direito esse topinho aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho que abrir, abrir, beijar o lado direito com o lado direito, mas vir, ó, regulando aqui em cima, ó. Porque as costurinhas tem que se encontrar. Então, pra que essa costura sempre fique o mais centralizado possível, eu não começo costurando aqui de baixo, eu começo costurando, ó, aqui de cima. Do centro pro lado e do centro pro outro. O que é ver? A Simone Hipólito falou aqui, ó, e ela tem razão. Ela não falou com a pessoa certa que ela, se ela tivesse falado comigo, eu tinha vendido a boneca. mas vocês sabem que a gente sempre tem, assim, toda vez que alguém entra em contato pedindo boneca, assim, eu já sei quem segue o Ateliê Mônica Costa e eu olho a foto de vocês, a foto que vocês postam, eu sempre olho. Por mais que eu não consiga curtir todas, comentar todas, eu olho, eu acompanho o trabalho de vocês. e a gente tem já uma lista de nomes, assim, que a gente acompanha, que a pessoa vem pra minha loja, ah, eu quero, vem muito turista pra Pedreira, Paraná, do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Minas.